Olá, líderes de célula, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a primeira gravação desses vídeos que vão ser para esclarecer o estudo de célula. Eu estou aqui presente, o pastor Emerson, o pastor Fábio, porque eu fui o pastor que pregou esse sermão e o pastor Fábio foi o que escreveu, redigiu o estudo que nós vamos usar na célula. Nós vamos usar essa estratégia para que a gente ganhe tempo. Esperamos que esse vídeo seja realmente um tira dúvidas, esclarecedor para você, líder de célula, para que você fique melhor ainda preparado para conduzir esse estudo na sua célula. Lembrando que você não é um pastor que fala sozinho, mas você vai ser um facilitador no meio dessa célula. Nós estamos em uma plena sequência de séries de mensagens que nós iniciamos no último domingo. Essa série chama Uma Nova História. Nós vamos abordar quatro personagens, né, pastor Fábio? O primeiro é o profeta João Batista. E eu quero que o Fábio fale um pouquinho do contexto de quem era João Batista. João Batista era primo de Jesus, precursor do Messias. Nasceu por volta de quatro, cinco meses antes do próprio Jesus. E ele veio antecedendo o Messias, né? Era aquele que pregava arrependimento, confissão de pecados e anunciava Jesus como Messias. Era uma mensagem confrontadora. E por João Batista ter esse espírito confrontador de pregar literalmente contra o pecado, ele encontrou, pastor Hermes, alguns adversários algozes. E um deles foi quem mesmo? Herodes. Exato. O que aconteceu com João Batista e Herodes, que é o cerne do nosso estudo? Exato. Herodes, ele tomou por esposa a mulher do seu próprio irmão, Felipe. Ela se chamava Herodias. E João, por condenar esse adultério velado, ele sofreu as consequências sendo encarcerado por Herodes. E num ato de influência de Herodias, ela acaba pedindo a cabeça de João e João, posterior a esse fato, ele acaba sendo decapitado. Exatamente. Então o contexto do estudo está quando João Batista está preso. E ali quando ele está preso, ele chama os seus discípulos e há dúvida no seu coração. Ele fala, é melhor vocês perguntarem para Jesus se ele é aquele que advia de vir ou temos que esperar outro. Isso está em Lucas capítulo 7, do versículo 18 em diante, quando João Batista chama os seus discípulos. E aí que está o teor do nosso estudo, que o tema é da dúvida à convicção. E você, Fábio, acho que você escreveu três grandes perguntas para as pessoas conversarem, compartilharem na cela. Vamos falar um pouco do teor das perguntas dos estudos para os líderes. A primeira delas, pastor Emerson, acho que ela reside no fato das expectativas frustradas que às vezes temos como cristãos. As pessoas acham que pelo fato de ser cristãos, elas estão imunes às dificuldades, às adversidades da vida. O senhor foi muito feliz e podia complementar agora para falar disso, essas expectativas frustradas que todos nós, como cristãos, passamos ou um dia passaremos. Exatamente. Isso mostra também a maturidade que as pessoas têm de seguir a Cristo mesmo nos tempos de dificuldade. Esse é o primeiro teor. Então você vai dar oportunidade para as pessoas entenderem que muitas vezes as expectativas frustradas são expectativas que estavam erradas com relação ao próprio reino de Deus. Nós falamos sobre isso. E João Batista se viu preso e as suas expectativas foram frustradas. Segunda pergunta. Exatamente. A segunda pergunta fala de sermos moldados por circunstâncias. Nós residimos em várias esferas da sociedade. Na faculdade, no seio de nossa casa, no trabalho. E diante desses cenários, qual que é a expectativa de um cristão? Que ele molde as pessoas e não que ele seja moldado por elas, como a gente vê em muitos casos. Exatamente. Inclusive a gente fez uma brincadeira sobre o cristão camaleão. Exatamente. Que você pode usar na sua cela. Você é um cristão camaleão? O camaleão é aquele que camufla, ele se dá muito bem nos ambientes, ao invés de sermos realmente aquele cristão que influencia. E terceira e última pergunta? Última questão é que Jesus acredita muito mais em nós do que às vezes nós mesmos. Lindo essa passagem. Exatamente. Realmente, quando os discípulos foram levar a mensagem para João Batista, Jesus já começou a elogiar João Batista. Nunca nascido de um vento de uma mulher há um homem maior do que João Batista. Ou seja, Jesus mostrou que independentemente das dificuldades da sua fé em João Batista, da fé de João Batista, Jesus tinha essa confiança de João Batista que ele seria restaurado. E foi exatamente o que aconteceu na vida desse homem chamado João Batista. Por isso que nós queremos que é dar dúvida para convicção. Para fechar tudo isso aí, a gente tem que ser lembrado de que todo grande homem e mulher da palavra do Senhor, da vida cristã, passa por momentos assim. Segundo, você precisa levar seus questionamentos para Jesus. Foi o que o João Batista fez. Levou seus questionamentos para Jesus Cristo. E confiou que ele seria restaurado. E terceiro, é pedir a Deus que traga a revelação de quem é Jesus Cristo na sua vida. Por isso é importante você não olhar a cadeia ao seu lado, as cadeias ao seu lado, mas você enxergar o que Deus está fazendo na história das pessoas que estão ao nosso redor. Então você tem que fechar esse estudo lembrando as pessoas de olharem para ver ao redor de vocês mesmos. O que Deus está fazendo na história. Os testemunhos que Deus tem levantado na igreja, na sua célula. Isso trazer uma convicção tal de fé, que mesmo quando estivermos em circunstâncias adversas, a nossa fé não vai ser abalada em Cristo Jesus. Pastor Fábio, muito bom compartilhar. Excelente, pastor. Uma boa célula para vocês. Deus abençoe. É isso aí. Deus abençoe vocês.